E o IBGE divulgou estudos sobre a estimativa populacional do Brasil. O levantamento mostra que o país tem mais de 202 milhões de habitantes. O Rio Grande do Norte tem cerca de 3 milhões e 400 mil e só a região metropolitana de Natal concentra 43% de toda a população. Da redação, quem traz os detalhes pra gente é a Renata Bezerra. Bom dia, Renata. Olá, Mariana. Bom dia. Muito bom dia a todos que nos assistem. Olha, é isso mesmo. Os 10 municípios que formam a região metropolitana somam 1 milhão e 500 mil habitantes. Natal, claro, é a cidade mais populosa, com 862 mil habitantes. Em seguida, aparecem Parnamirim, São Gonçalo do Amarante e Macaíba. Fora da Grande Natal, se destacam as cidades de Mossoró, a segunda mais populosa do estado, com 284 mil habitantes, e Caicó. O município de Viçosa, no Alto Oeste de Potiguar, é o menos populoso, com 1.705 habitantes. O levantamento mostrou ainda que as cidades de médio porte, que possuem entre 100 e 500 mil habitantes, são as que mais crescem e elas geralmente integram a região metropolitana. Ainda de acordo com o IBGE, Natal é a 19ª cidade mais populosa do país. São Paulo lidera a lista, com quase 11 milhões e 900 mil habitantes. Renata Bezerra, da redação, para o Encontro com a Notícia. Obrigada, Renata. E aí, Zane, alguma surpresa à região metropolitana abrigar 43% da população do Rio Grande do Norte? Pois é. Não faz muito tempo, no Brasil, de um modo geral, mais de dois terços da população, algo em torno de 75%, moravam nas cidades do interior, na zona rural. De lá para cá, houve uma migração muito intensa para as cidades, uma urbanização, e o modelo administrativo, especialmente, dessas áreas metropolitanas, ele está exigindo cada vez mais dos administradores. Há uma tese aí que uma cidade ou um aglomerado, a partir de um milhão de habitantes, tem problemas que, para resolver, demora muito mais tempo do que com população menor. A área metropolitana é um aglomerado. Natal tem, hoje, 860 mil habitantes. A estimativa, em torno disso, vem crescendo, numa média de 3% ao ano, 2,5% e tal. Mas a área metropolitana, com 42%, já superando 1 milhão e 300 mil habitantes, exige que os nossos administradores, desses 10 municípios que compõem a área metropolitana, com 42% da população do Estado, tenham, de uma forma sistemática, institucional, canais de articulação, de troca de informação, comuns a todas essas prefeituras, para, se não puder antecipar, não deixar que determinados problemas fiquem cada vez piores e com soluções cada vez mais caras e demoradas. Quando eu digo isso, eu me refiro à situação do trânsito, da segurança, da saúde. Às vezes, um posto de saúde de um município é excelente. Na outra rua, não tem sequer posto de saúde. E aí, os habitantes de um município vão para os postos de saúde, dentro dessa área, que oferecem o melhor serviço, sobrecarregando o município nos seus custos. E a gente já tem esse tipo de problema aqui. Eu desconheço que nessas últimas administrações tenha havido sequer uma reunião entre as autoridades para discutir esses assuntos. Já está na hora, né?